Queria primeiramente parabenizar a nova deputada pela iniciativa do prêmio Marielle Franco, a quem luta contra o racismo. E gostaria de prestar aqui a minha solidariedade à artista Jojó Toddynho, negra também, que resolveu sair da senzala ideológica aqui à esquerda, PT, PSOL, essa claque esquerdista do mais amor e menos ódio. Mas a gente sabe qual é a verdade, senhora presidente Jojó. Eles odeiam tudo aquele, todos aqueles que pensam contrários, verdadeiros escravocratas do século XXI, verdadeiros senhores de engenho, verdadeiros capatazes do pensamento que quem pensa contrário. Essa mulher negra, assim, que se declarou negra e de direita, não vai ter ninguém aqui, ó, dessa claque, para defender. Porque enquanto ela servia, o seu silêncio servia para que eles pudessem colocá-la, ela e todas as outras negras que são de direita, mas não têm coragem de se manifestar, o silêncio dela servia. Vocês não vão ver nenhum desses aqui partir em defesa de uma mulher negra, sim, mas de direita. e que está sendo ultrajada por esse mesmo grupo que diz defender negro aqui dentro dessa casa. Quero mais uma vez denunciar o repúdio a toda essa claque esquerdista e dizer que eu, com a autoria do deputado Filipe Pobel, estamos assinando um projeto que concede à artista Jojó Tardinho a medalha Tiradentes, a maior honraria dessa casa do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, senhor presidente. Anuncio. Pois não, deputado. Eu queria só me dirigir ao novo deputado, que eu sou do PT desde 2007 e sempre respeitei você nessa casa de lei e respeitei todos aqui. Então, quando você se dirigir à claque, a todos, você está me incluindo. Então, você me respeite nessa casa. Você me respeite. Porque eu sou um cidadão de bem, sou um pai de família, sou um pastor evangélico, sou negro, tá? E vou defender aqui, porque aqui eu nunca fiz bandeira partidária nesse plenário, desde que eu entrei nessa casa aqui. Eu me responsabilizo aqui com pessoas. Então, se você quiser arrumar um problema pessoal comigo, você arruma lá fora. Você me espera na rua ali fora. Depois de acabar o plenário, aí você arruma um problema pessoal comigo. Agora aqui, se você quiser falar de pessoas, aqui tem nome de pessoas aqui nessa casa. Tá? Se você tem seu problema pessoal com algum desses aqui, você se dirige a palavra pessoalmente a cada um. Agora, você não me inclui na sua boca, como todos não, tá bom? Deputado. Tá bom, meu querido? Tô te falando com você. E me espera lá fora, aí você me chama de craque lá fora. Que aí você vai achar uma craque mesmo. Tá? Uau. Tchau. 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 Tchau.